Arte do Peito Irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Desse tempo ansiar De se ter felicidade Ai, arte do peito Quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Nesse tempo ansiar Se ter felicidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL